Vá, vale, vamos lá. Já está? Já. O nome? Sou o Tiago Silva e acho que devia de ir à Ibiza porque tenho o perfil ideal Para quê? Para engatar caixas? Não, isso não tem muito jeito Para curtir a noite? Sim, isso, bastante E eles vão para a chá? Oh, yes E eles vão para a praia? Todos os dias Boa. E eles aproveitavam à Ibiza, portanto? Sim, acho que sim. Então, vamos a Ibiza, pessoal Vamos todos a Ibiza, pessoal Para aqui